Essa aqui ó, a bichinha viaja cara, segura eu mostrei isso aqui para vocês, não? Bichinha viaja, então vamos lá, o trajeto aqui, por enquanto é o mesmo, essa bomba vai catar óleo desse canal aqui, tem a peneira, então o grosso vai ficar aqui, vai passar o óleo e vai entrar nela, não vou tirar aqui que tem que tirar do sistema aqui, mas ela entrando, olha aqui, esse aqui vai ter engrenagemzinha aqui, ela também vai estar apoiada aqui, ela não tem força, isso aqui não vai ter força, então ela, se ela tem o casal aqui, ela não tem força, a função dela é só para girar a bomba, só para girar bom, com esse pressão vai fazer, o que for que vai fazer, então ele entra aqui e vai sair nesse furo aqui ó, vocês perceberam que na Twizy Tornado tem dois canicromadinhos que saem do lado de fora assim, sobe, tem um radiadorzinho, é, então eu vou tirar a resposta agora, a pergunta Twizy, então ele vai sair aqui ó, ele vai estar fazendo par com isso aqui, tá vendo, ele vai estar casal ali ó, então olha que ele vai sair, nesse caninho né, isso, a bomba já vai catar óleo quente fervendo aqui, vai entrar nela, o peneiro aqui sai aqui ó, e já vai entrar aqui ó, e saiu aqui, lá de fora já, aí esse óleo vai subir para o radiador de óleo, vai circular, sobe, vai esfriar ele, aí desce num caninho de novo, frio o óleo, entendeu, já entra por esse outro, isso, já entrou mais frio, já entrou por ele o outro, entrando por outro, ele vai sair aqui ó, então ele vai ter duas opções, ou ele vem para cá, e ele continua reto para o filtro, então ele vai ter o desvio que é o filtro centrífico também lá, lembra, só que agora não tem filtro centrífico, ele vai entrar aqui ó, e vai cair aqui ó, que é onde está no retentor, esse retentor tem que ter muito cuidado, quando você vai montar, passa uma graxinha aqui assim de leve, e cuidado para não ficar batendo, pode pôr, se arrebenta ele, depois falta a pressão do óleo, é de borracha, é de borracha lá, o retentorzinho também, tem uma travinha para não soltar, entrou moscando, não funciona mais né, entrou moscando, você não dá aquela porrada que está meio torta tanto, se amascou ele aqui, o óleo vai passar por aqui, não vai ficar biela, primeiro agora vai fundir, vai fundir na hora, então o óleo entra aqui, vai lá na vira break-in, que nem eu falei lá, vai sair para a lateral da biela, vai para o pistão e para a mesma forma lá, porque eu expliquei no outro lá, então além desse, ele vai continuar reto, então ele vai entrar no filtro, vou tirar isso aqui, mostrar certinho, pega uma linha de oito aí, olha ele também aqui, dentro tem a molina, isso caiu do chão aí, então o óleo vai entrar aqui nesse filtro, vai sair desse furo aqui ó, olha lá o furinho aqui, tá vendo, ele sai desse furinho aqui ó, e fica circulando na lateral do filtro, então essa molinha é para estar sempre empurrando o filtro para cima, porque ele vai estar fazendo um parque com isso aqui ó, aqui ó, mas você olha assim, pô buracão, mas não é, escapou a borracha lá dentro, então a borracha vai dar certinho aqui ó, e não vai deixar para sair pressão, então essa molinha ela vai ficar empurrando sempre para cima assim, então ela vai circular na lateral aqui ó, e vai penetrar no filtro, então aí filtrou ela, parece que o filtro tem que estar sempre bom, o óleo penetrar no filtro vai sair aqui nessa ponta, vai sair, vai entrar aqui e vai sair aqui ó, olha o traleta que está fazendo, sai aqui, saindo aqui ó, não tem como colocar torta tão, se eu quiser colocar lá errado, não vai bater os furos, por isso que eles já fizeram isso, porque esse furo aqui ó, ele vai ter que bater com esse furo aqui ó, tá vendo ali, olha o furinho, tem que colocar bem certinho, então esse furo entrando, se você colocar o filtro virado, na cabeça, ele vai só entrar no filtro e não vai sair, vai ficar ali ó, não vai sair, porque vai sair o que aqui? Tem que estar certo, tem que colocar, se você colocar virado, fundir o motor do cliente, então presta atenção aí. É, a cada troca de óleo, se quiser, se o dono quiser trocar, a cada troca de óleo, melhor ainda né? Se você troca de óleo, você pode trocar melhor ainda, só dando a vida útil para você, mas tem gente que esquece, troca a cada cinco, seis trocas, cada dono, é barato, é barato cara, esse aqui, pela vida útil do motor que você vai bancar depois, esse aqui deve ser um vintão, é baratinho. É barato, 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 é barato. É barato, é barato, tem motivação para o cliente, você vai bancar, cara, é barato, Comparação com a ponta espécie, né? E o motor aí já era. Então aqui, ó. Daí vai entrar aqui. Então você viu o curso que ele fez aqui embaixo. Entenderam? Então ele vai entrar aqui agora e vai sair nisso aqui, ó. Aí que vai entrar isso aqui, ó. Vamos levantar o motor aqui. Eu colocando isso aqui, ó. Vai ficar assim. Ó, ele vai vir aqui. E isso aqui vai estar na tampa aqui. Ali. Então o óleo saiu aqui, vai vir nessa mangueirinha. Vai vir, desviar aqui a pressão aqui e pra cá. Se ele vir pra cá, ele vai vir aqui, ele vai sair aqui no eixo secundário do pinhão. Esse caninho aqui. Então ele vai lubrificar o eixo secundário, vai entrar, encher lubrificado as engrenagens. E assim por diante, vai cair no carro de novo. Aí esse caninho aqui, ele vai desviar, ele vai entrar aqui nesse furo aqui, ó. Esse de cima aqui, né, professor? É. Esse de cima aqui, né? Esse de cima vai entrar aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Então ele entrando aqui, ó. Ele vai ter esse canalzinho aqui, ó. Ó, ele sai aqui embaixo, ó, a chave ali, ó. Então ele entrou ali, ele sai aqui nesse furinho. Se ele sair nesse furinho, ele vai estar ligado nesse aqui, ó. Esse outro aqui. O malcal superior, né? É. Esse aqui. Vai estar aqui, ó. Vai entrar nesse furinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí se eu prestar atenção, aqui tem um furo de fora a fora. Ele tá quebrado aqui, tá vendo o furo aqui, ó? Então ele entra aqui, ó. Ó, ele entra aqui e vai ter que sair aqui, ó. Nesse furinho aqui, ó. Quando ele sair nesse furinho, aqui vai estar uma pressão de óleo. Então ele vai estar girando o comando aqui, ó. O comando vai estar girando aqui, ó. Toda vez que ele passar esse furo, e esse furo, por isso aqui, ó. Ele vai ver se, ó, esguinchar a pressão de óleo dentro do comando. Aqui ele vai entrar, não tem saída na lateral dele, tá vendo? Aqui é tampado, aqui é tampado. Então só tem um canal pra ele sair. Onde que é? Eu fiz furo aqui, ó. Saindo esses três furinhos aqui, ele vai lubrificar as pastilhas aqui, que é os copinhos. Vai estar lubrificando os outros mancares que tiver aqui, ó. Por isso que ele não vai fundir, ó. Aqui é os furinhos, ó. Lubrifica aqui e as pastilhas. Aí da mesma forma, ele vai continuar passando por esse furinho, esse canal. Sai aqui, entra aqui e faz a mesma coisa aqui. Lubrifica o outro comando, injeta a óleo ali. Aí cai, lubrifica, entra pela corrente de comando, lubrifica, desce aqui, cai no sistema aqui. E apeneirar de novo, começa tudo de novo. A escala é reutilizada a cada curto. Cada curto do motor, ele reutiliza o óleo. Pelo contrário, a dois tempos. Preciso de trocar já a cada mil quilombros, dois mil quilombros. Daí os caras falam assim, ah, trocar a três mil, aí não acontece nada. Pfff, vira.